Música Meu Deus do céu da bicicleta Gente, gente Gente, gente Silêncio por favor Aqui não estamos de brincadeira Aqui estamos numa aula Bobagem, sim, mas de bobagem, bobagem, bobagem Bobagem Podem fazer o favor de ligar As suas câmeras para ele ter certeza De que vocês estão estudando Por favor, eu não estou pedindo Estou mandando Oi, tudo bom com vocês? Apresento-lhes a pessoa Mais linda Nossa senhora, eu até caí Cadê? Peraí, deixa eu Deixa eu arrumar isso aqui Gente do céu, pera, calma Oi Eu sou Kim Siokidin E eu Sou o mais lindo, tá? Você está em segundo, Nina Mas eu estou sempre em primeiro Ok? Para deixar bem claro para você Oi, gente Oi, gente Tudo bom com vocês? Eu só quero falar para vocês Para não ligarem Para a Jenny no fundo Cantando, tá? Porque ela quer cantar hoje Logo hoje Que é dia de aula E ela faltou Porque ela disse que era para falar Que ela estava doente Mas na verdade ela está cantando no fundo Entendeu? Mas consegue pelo menos cantar Muito ruim É isso que você Ok, peraí Lisa Você falou que eu canto mal Gente, olha só Não Eu vou matar essa Lisa Peraí Peraí É... Oi Meu nome é Yung E eu estou tentando fazer uma pintura Peraí Cadê o meu pincel? Rossuto, você pegou meu pincel? Por que eu? Eu não sou o único nessa casa Mas semana passada foi você que pegou Semana passada foi semana passada, seu tonto Ai, minha santa santinha da bicicletinha Cadê o meu pincel? Aqui, o seu pincel Ah, eu vou Fui Fui você Tá bom Meu Deus do céu Colocar aqui Tudo bonitozinho Se você não está entendendo o meu quadro Quer dizer que você não tem Habilizado-se E... Então Eu estou ouvindo música Porque Eu quero Olha aqui Eu vou desligar pra vocês Pra vocês Saberem Olha O Jimmy Chegou bêbado em casa E agora Ele está cantando essa música E não para Uma eternidade Eu tive que carregar ele Até em casa Né? Porque eu sou mais Responsável Oi Olá O Jimmy bêbado É foda É foda É foda É foda Por favor Eu vou pegar a câmera Tá bom Eu vou fazer isso Mas pelo quem tem Han, ok? Eu vou deixar aqui em cima Então Na minha opinião Isso é bem fácil De fazer Mas pra você que nunca Dançou esse passo Cuidado pra Nunca iria Olha meu oio Olha meu oio Então bora lá Professor Vamos lá Duas vezes Ok Então bora lá Devo Não chegue perto Fique longe de mim Entendeu? Eu vou cantar Não chegue perto Fique longe de mim Para de graça Oi Oi Tudo bom Tudo bom Tudo bom, amiga Tudo bom Olá Faltou muita gente Nessa aula Era pra Ter bem mais É Para de cantar Oi Então A Jenny Não para de cantar Ela não parou de cantar Desde o momento Que apareceu a Lisa Com a Rosé E eu tô muito brava Com ela Eu tô com vontade De pegar uma panela E bater nela Então, né É mesmo, né Por que que ela não veio estudar? Ela não tá doente de verdade, gente Não, sei lá Ela deve Sei lá Deve ser burra Não Isso não Ela não é Então tchau E parece que vai ser muito difícil Dar aula pra vocês Porque Vocês não calam a boca E de uma hora pra outra O Terran também tá bêbado Ou ele tá fingindo Vamos ver a cena do crime A dona aranha Subiu pela parede Veio a chuva forte E a derrubou É Vai ser bastante difícil Dar aula pra vocês Admin Dá um abraço, hein Não Sai daqui Você tá com bapho Você tá com bapho Sai daqui Tá com bapho Eu não quero bapho Eu não vou nem me dar abraço, gente O que que é isso, Terran? O que que você tá fazendo? O que que você tá fazendo, Terran? Pra tirar o bapho Isso daqui tá funcionando? Põe no máximo Eu simplesmente desisto